Hoje vamos tentar sobreviver no navio do Pirata Fantasma do Bob Esponja no Stumble Guys. Tá preparado, Novote? Preparado! E eu tô usando a skin do Patrick Rei. E qual é a tua skin? Do Lula Molusco! Eita, então vamos lá, Novote! Vamos se unir pra tentar sobreviver o máximo de tempo nesse navio do Pirata Fantasma. Bora lá! Estão três rodadas nesse mapa novo. Eu espero que pelo menos a gente consiga chegar na final. Espero que eu consiga vencer de primeira. Novote, tem muita gente boa aqui, né? E a gente não é tão bom aqui no Stumble Guys, mas vai que a gente tem sorte. Pois é, como é que é isso? Eita, o fantasma ali, velhote! É verdade! Acho que ele vai jogar várias armadilhas pra tentar parar a gente, um block dash! Aqui, escapei do primeiro. Por onde eu ando tem abacaxi, tipo a casa do Bob Esponja, tem laser. Cuidado com esses lasers! E tu viu que tem umas tábuas que tão, tipo assim, quebradas? Ah, é verdade! Novote, não pode pisar? Eu acho que não pode, senão quebra. Ai, ai, ai! Vamos lá! Temos que sobreviver e ficar entre os 16, é isso? É, isso mesmo. E velhote, tô te vendo aqui, tá engraçado com essa roupa de rei. Cadê tu? Eu nem te vi direito. Ah, Novote, cuidado, Novote! Tu caiu! Ufa! Tu caiu? Não, cai não! Aê, fomos qualificados! Velhote, por pouco eu não perdi. Ainda bem, deixa eu ver o Novote direito, que eu não observei como é que ele tá. Tá usando tipo uma roupa? É tipo um roupão, eu acho. Cadê? Ah, Novote ali, tô te vendo, Novote! Oi! Nossa, o que é isso? É tipo barril? Nossa, tem um monte de barril aqui, consegui! Escapei! Ai, ai, ai! Nossa, rede! Eu tô vendo que tem um ali só dando uns tornados, isso é tipo uma trail? Eu não sei, pode ser uma armadilha, Novote, cuidado, sai de perto dele que ele pode te atrapalhar. Eu tô aqui, ó, com um soco! Se alguém chegar perto, quase que... Olha o Lays, é cuidado, Novote! Nossa, tem uma sobrancelha engraçada, Novote! É melhor te cuidar com a tábua aqui, ó. Vou pular... Eita! Vento! Ah, é... Ih, tá tendo vento do lado! Ai! Eu tô muito bom aqui, ó! Quase me deram um soco, ainda bem que eu consegui escapar! Conseguimos passar mais uma etapa! Agora é a final, Novote! De oito, apenas um é o campeão! Então, nosso primeiro objetivo, conseguimos cumprir, que é chegar até a final! Êêêêê! Vamos lá, Novote! Olha o Novote aqui do meu lado! Velhote, sai, senão eu vou te dar um soco! Novote, não! Tu tem que me ajudar! Vem cá, olha isso aqui! Deixa eu me aproximar de alguém! Socorro! Nossa! Passei! Ela é tipo uma camelástica que ela vai te jogar lá pra longe, não toca! Toma isso! Eita! Eu quis usar a espátula lá do seu seriguejo, só que não deu certo! Deixa eu tentar aqui o soco! Ah, eu soltei aqui, mas não pegou! Cuidado, Novote! A tábua! Toma! Eita, maldo! Tem um tesouro! Tem um monte! Eu quero pegar um pouco desse ouro! Dá pra pegar? Não! Olha o vento! Tem uma ventania aqui no meio do bar, que é isso? Mais laser, mas eu passo por aqui, ó, que não tem! Então tá tranquilo! Eu usei a espátula e derrumei dois aqui, eles voltaram! Olha, passou por cima! Vamos lá, velhote, ó! Dois já foram eliminados! Eita, corre! Pula! Pulei! Ufa! Três! Peraí, nós dois aqui tem mais três, né? Pronto! Tô aqui! Vamos! Patrick e Rei, você consegue! Engraçado, essa tábua não tá quebrando não, velhote? Ela é mais resistente do que eu pensava! Então essa tábua não quebra? Acho que é melhor não arriscar, né? Uou! Tchau! Eita! Nossa, eu pulei muito! Eu pulei muito pro lado! Não acredito! E tem agora TNT! Cuidado, Novote! Eita! Nossa! Vai, você consegue! Você consegue, Novote! Vou passar! Não! Passei! Só tem... Nossa, tu e mais dois! Não, eu consigo! Não! Passei! Vai, Novote! Tu vai ganhar! Não, eu não quero cair lá na frente! Tá muito difícil! Nossa, ele quer que ele me acertar, tu viu? Aham! Eita! Vai, Novote! Nossa, tá muito complicado isso aí! Tá ficando cada vez mais difícil, desafiador! Isso aqui! Passou! Passei por baixo! Eita! Toma! Não deu o soco, não deu certo! Mas, Novote, tu consegue! Passou! Ixi! Oh, Novote! Isso não acaba! É infinito! Até alguém perder! Ah, não! Não acredito! Novote caiu! Poxa! Mas tudo bem, né? A gente foi bom! Bora mais uma rodada dessa? Bora! Vamos lá! Antes de começar, vou pedir aqui o seu like em dois segundos! Um, dois! Obrigado pelo like! Também não esqueça de se inscrever aqui no canal, clicando no botão inscreva-se e no canal do Novote, que é Joga Novote! Agora vamos lá! Será que a gente vai conseguir vencer? Dessa vez, pelo menos um de nós, né? Novote, eu acho que foi sorte, mas tudo bem! Tem que prestar atenção, focar e eu não vou cair, porque eu caí lá na frente, eu pulei muito alto! Vou logo aqui usar o meu ataque em alguém? Eita, que isso! Tive um monte de baú de tesouro! Já escapei! Eita, eu espero que não me ataque tudo nos socos! E cuidado com essas redes! Eu acho que elas são muito difíceis! Nossa! Quase! Quase por cima! Eita! Barris, barris! Opa! Ah, isso aqui é fácil, ó! Ok! Vou aproveitar a espátula! Aí, ó! A espátula vai fazer a espátula de alguém! Toma! Nossa, tem um dragão aqui, tu viu? Aham, que legal esse dragão! Eu queria essa skin! Pega! Olha, Ti! Queria apertar? Eu usei a espátula de um dragão! Ó, pulei! Olha ali! O fantasma do pirata tá só observando! Ih, já! Passamos! Aê! Foi tão rápido que eu nem percebi! No começo, assim, como tem muita gente, aí ficar um atacando o outro, aí acaba rápido, sabe? É, e por isso que eu fico bem longe, pra ninguém me atacar! Mas eu usei uns dois ataques! Novote! Não usei em mim, tá? Eu acho que eu usei em ti, uma hora, só que eu acho que não sei se pegou! Não pegou, não! Ih! Quase! Toma! Passei aqui! Super saco! Ih, me atacaram! Sacou! Fui! Desculpa, velho! Aê! Volta aqui! Eu vou te dar uma espátula! Toma! Pusei ali na caveira! Eita, ali foi jogado pra longe! Toma isso! Errou! Tchau! Pega! Ó, acertei um! Acertei aqui de novo o esqueleto! Ixi! Ó, só um ser eliminado, aí a gente passa de fase! Bora, bora! Eu quero passar, quero chegar aí primeiro! Sai! Quase que eu acerto um aqui! Olha o vento! Cuidado! Vou correndo contra o vento! Olha o Bob Esponja aqui, do Tempo das Cavernas! Vamos lá, pulando aqui! Olha o baú! Passei! E o Bob Esponja caiu lá na frente, igual a mim da outra vez! Conseguimos! Aê! Vamos lá! Agora, boa sorte pra gente! Teremos que ganhar! Evelhote, na partida passada tu chegou a pegar as TNTs? Não! Quer dizer, eu acho que uma só, não lembro! Cuidado, que elas são bem difíceis! Toma! Eita! Deixa eu passar o lado pra cá! Eu tenho que dar um espacinho, ó! Porque se eu pular muito ali, eu caio na frente! Esse esqueleto! Quase que eu salto aqui uma luva nesse esqueleto aqui vermelho! Dois já foram eliminados, que rápidos! Três! Então é nossa chance! Nossa chance! A gente consegue! O Novani tá usando o ataque aí direto! Ó, tem uma parte que a gente tem que pular assim, num bloco, pra depois pular na da parede! Derrumei aqui a banana! Vem cá! Oi, Novani! Eita, tem ali um! Eita, laser! Cuidado! Se encostar no laser já era! Ah, é? É! Então não posso tocar! Aqui na tábua também! Não, tranquilo até agora! Socorro! Eu tô com medo de perder! Cadê a TNTs? Haha! Passei! Tô aqui, ó! Desfilando! Minha roupa aqui, ó! Super estilosa! Aê! Minha roupa de rei! Êêêê! Toma! Eu queria acertar! Aqui, velhote, eu tenho que pular aqui, ó! Pronto! Pulei já! Tô aqui! Nossa, eu usei tipo assim uma rasteira! Que isso? Passei! Tranquilamente! Sai daqui! Ai, cuidado! Nossa, não acaba nunca! TNT! Passei! Passei! Também! Tu tá soltando tipo um... O que é? Cinoa, né? Abacaxi? Abacaxi! É a casa do Bob Esponja! Ah, é verdade! Mas tu é o Patrick! Eu peguei a casa do Bob Esponja sem querer! Passei! Toma! Também! Isso, o que é isso? Achei de dele até aqui! Explodiu! Tu perdeu? Explodiu! Não! Bora lá, Patrick! Só tem eu mais dois! Tu ganha, velhote! Tô a chance! Ai, ai, ai! Só tem eu e mais um! Passou pela... Eu acho que tu vai ganhar! Sai! Ó, quando tu puder, usa essa espátula, tá? Tá! E aqui? Vai só bem no baú! Passei! Eita! E aí? Eu não sei! Tô aqui! Ah, velhote, eu acho que tu ganha! Não vou te não falar isso! Ele é muito bom! Toma isso! Olha aí! Muito bem! Nossa, ele é bom mesmo! Se ele vier... Eu vou usar a espátula nele! Toma! Ixi! Arrede, cuidado! Ai! Pra cá! Velhote! Não! Ganhei! Ganhou! Ganhei! Ganhei! Ei! Ei! Opa! Beleza! Nossa, essa foi difícil! É verdade! Essa final aí demora bastante! Aham! Agora a gente já jogou muito esse mapa, bora tentar colocar outros! Vamos lá! Mudamos aqui os mapas e agora quem será que vai vencer? Eita, como serão esses mapas? Eu coloquei aqui uns mapas que a gente nunca jogou, eu acho! Tipo esse, o que é isso? Nossa, será que é uma avalanche? É uma avalanche! Nossa! Não pode cair! Velhote! Isso aqui é difícil! Pra onde eu vou eu nem sei! Ai! Socorro! Acho que tem que chegar no final, né? Tchau, velhote! Eu acho que não, Novote! É só não cair, sabe? Ah, tá! É só, tipo, desviar, né? Nosso lugar é no fundo do mar e não aqui nesse gelo! Ah, é super tranquilo isso aqui! Eu não vou perder não, velhote! Tem certeza, Novote? Que tu não vai perder! Não vou! Ai! Que isso! Cuidado! Toma! Espátula! Errou! Ah, uma bola de neve! Tem bola de neve e bola de gelo! Eita! Socorro! Ufa! Tô aqui ainda! Uma bomba gelada! Nossa, tem até bomba! Corre! Tem ventania também! E aí? Que isso? Passa! Tu caiu! Por pouco, tu viu? Aham! Então, beleza! Conseguimos passar! Agora vamos pro próximo mapa que a gente também nunca jogou! Qual será? Ó, deixa eu ver... Eita! Sai do castelo, ó! Eita! Tem a corrida! Do He-Man! Tem crocodilo! Velhote! Esses de corrida não são muito bons, não! Eu sou bom! Só que eu nunca joguei! Tem que ir pra onde? Pra cá? Tchau! Já fui! O novote lá na frente! Oi, novote! Te segui! Eu peguei um atalho! Eu também vim por esse atalho! Olha os machados! Cuidado! Nossa, eu tô muito bom! Eu vou ganhar em primeiro, eu acho! E agora tem que quebrar as paredes? Tchau! Quebrei! Tchau! E agora? Pra onde é? Pra cá! Pra cá! Nossa, eu tô perdido! Tô muito bom! Ó, novote lá na frente! Falta queima lá, bolusco! Deixa eu passar! Passei! Nossa! Aqui é o final! Já é o final? Não, portal! Nossa, e agora? Eita! O que é isso? Tem que entrar no portal, certo? O que é isso? Eu não sei! Tem tentáculos! Ah, eu acho que tem que entrar no portal do castelo, né? Sempre? Eu não sei, eu tô confuso! É isso mesmo? Eu acho que tem que chegar no castelo, o objetivo final! Então, fui! Tem que entrar em todos os portais do castelo, né? Eita, voltei! Ali, ó! Outro portal do castelo! Passei! Mais um! Vamos! Fui! Passei! Tô chegando! Aí! Olha o castelo! Eu tô aqui, velhote! E agora? Nossa, já tem um lá na frente! Punei aqui no lugar! Quebrei um negócio! Uma pedra! Eu também tenho que ter cuidado, que será que não... Abre tipo um buraco assim, pra cair! Ixi, tem uma mão gigante aqui no nada! Me pegou! Uh, eu tô em primeiro! Quer dizer, sei lá se eu tô em primeiro! Nossa, eu tava tão bem no início! Ai, não! Me atrapalhou! Tô passando! Nossa, que é muita coisa! Passei! Ai! Vai! Passei, de novo! Entrei no portal do castelo! E eu tô aqui, ó! Nessa parte de espinho! Nossa, é muito difícil! Tem que ficar aqui! Eita! Pra onde que eu vou? Eu tô aqui, seguindo uma pessoa! Olha! Tô chegando no final! Eu também! Vou conseguir! Eita! Sai! Que eu vou chegar em primeiro! Vou chegar em primeiro! Tô chegando! Tá caindo um monte de coisa! Eu tô aqui que tem umas mãos aí, essa parte que tá? Passei! Cheguei! Ah, o final aqui, por favor! Vou chegar! Cheguei, velhote! Chegou também! Boa, Novote! Agora faltam cinco pessoas! E a última parte é a próxima? O próximo mapa, é? Aham! Tá quase! Tem três aqui! Vai conseguir! Vai acabar! Finalizar! Aê! Acabou! Agora vamos pra final! Será que eu vou vencer dessa vez? Será, Novote? O que você acha? Eu acho que sim! Vamos descobrir primeiro qual é o mapa que tem aqui! Eita! O que é isso? O mundo do Tetris! Ixi! Olha isso! Tem que fazer o quê? Chegar lá naquele final? Eu acho que é não ser eliminado! Nossa! Tem isso! O que é isso? Ah, tem umas armadilhas! A gente vê que... Ah, caiu aqui! Pode pisar no chão? Ou só pode pisar no Tetris? Eu acho que sempre quando começa a brilhar, tem uma armadilha, sabe? Eita! Ufa, tô aqui ainda! Aqui, velho! Tchau! Eita! Pulei de novo! Quase que eu caía! Eu vou pra onde? Ali tem um vermelho, tá se juntando, ó! Por que que tu na hora fica sumindo aqui? É porque fica mudando, assim, as armadilhas de lugar, entendeu? Tem bola de fogo! Aqui, ó! Tem, tipo, uns espinhos, umas flechas! Eita! Tô aqui! Tô aqui ainda! Quero ir lá pra frente! Peraí, só tem nós dois! Só nós dois! Eita! Não, não posso cair! Não! Não acredito! Ganhei de novo! Parabéns! Caçando água viva! Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado! Cliquem no like, se inscrevam no canal! Tchau, Novote! Tchau!